Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, muito obrigado, mas muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você que acompanha aqui o Nilson Araújo, você que acompanha as informações, as notícias da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo. E hoje é quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. Bom, você vai participar aqui, enviar denúncias, flagrantes, reclamações do seu bairro, da sua rua, para este canal aqui, 997824426. Você pode fazer um vídeo, isso, faça um vídeo na horizontal, 30 segundos no máximo e envie aqui para a nossa redação, tá bom? Um problema aí que você acompanha no seu bairro, na sua rua, fique à vontade. Você é o nosso repórter, você é que nos ajuda a produzir, né? A interagir aqui com o Jornal da TV SB Notícias. E vamos compartilhar então a nossa edição de hoje? Compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, clique aí no gostei e ative o sininho. Ô, minha querida Santa Bárbara do Oeste, vamos lá, vamos que vamos. Vamos porque aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, hein? Vamos pra frente, que atrás tá cheio de gente, nossa produção. Olha a ousadia dos criminosos. Veja só o que aconteceu aqui em Santa Bárbara do Oeste, na rodovia SP 304, na Luiz de Queiroz. O caso foi parar no plantão policial aqui da cidade, onde um homem, um rapaz, uma vítima de 40 anos, ela foi interceptada na pista. Ela estava voltando de viagem quando, né? Ela foi abordada, teve uma tentativa de abordagem na realidade, né? Por três criminosos que estavam em um outro veículo, né? A vítima estava com um passageiro, né? E isso ocorreu no KM 144 da Luiz de Queiroz. Nada de valor tinha dentro do carro da vítima. Os três indivíduos armados, aliás, um com uma arma longa, apontaram a arma para o motorista, para a vítima, fazendo com que ele parasse ali na rodovia. Só que daí, a vítima não aceitou aí a ordem de parada, fez algumas manobras que, aliás, danificaram o carro, o veículo. Ele estava com o veículo Onix, né? Plus. E acabou escapando aí, é desses criminosos, né? Olha aí, na SP 304, aqui em Santa Bárbara do Oeste, hein? Cadê a polícia neles aí, hein? Uma funcionária. Olha só esse golpe de estelionato. Por isso que eu falo que você tem que ficar muito atento em tudo, né? Com ter mensagem que tem por aí. Às vezes você recebe uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem no seu e-mail, um telefonema te ofertando isso, te ofertando aquilo. Fique ligado, fique atento, porque os bandidos, os criminosos, eles ficam planejando um crime após o outro. E olha só esse golpe do WhatsApp. Uma funcionária pública aqui de Santa Bárbara do Oeste, de 46 anos, caiu num golpe após acreditar em um golpista que se passou por um pretendente. E, segundo informações, essa conversa já vinha aí há mais de um mês pelo WhatsApp com este homem, que se identificou como sendo Michel, é isso? Nasci, que, segundo ele, estaria na Síria para uma missão de paz. Após dias de conversa, Michel disse para a funcionária pública, para esta mulher, que precisava receber um dinheiro, mas que não tinha a quem enviar esse dinheiro. Ela aceitou receber este suposto pacote de dinheiro no aeroporto internacional de Guarulhos. Olha aí, ela saiu daqui de Santa Bárbara do Oeste, foi lá para o aeroporto de Guarulhos para receber esse dinheiro. Só que chegando lá, veja só, após tratativas, ficou acertado de que ela teria que pagar uma certa quantia. E aí foi o que ela fez. R$ 1.700,00 através de um PIX. Depois do pagamento, a funcionária pública viu que tinha caído num golpe e que não havia nenhuma encomenda. Está aí, perdeu R$ 1.700,00 nesse golpe do WhatsApp. Olha, cuidado, e todo cuidado é pouco. Você receber uma mensagem pelo WhatsApp, você ficar de conversa com pessoas que você não conhece, tome muito cuidado. E outra, com essa facilidade de transferência que hoje nós temos em espécies e quantias de dinheiro através do PIX. Meu irmão, olha, para você cair num golpe como esse é assim, no estalo de dedo, não é isso? Então, bastante cuidado, não caia nessa conversa, porque esses criminosos, eles estão aí atuando diariamente e são pessoas diferentes, uma das outras que todos os dias caem nesses golpes. Seja o golpe do WhatsApp, seja o golpe do telefone, do falso sequestro, seja o golpe do e-mail falso de agências bancárias, da clonagem, do cartão de crédito, em que a agência manda lá um motoboy na sua casa, viu? Conversa fiada, conversa fiada. Fique atento, se ligue para que você não caia nesses golpes. Bom, ontem nós noticiamos aqui o caso do André Luiz Bizerra, morador do Jardim Nova Conquista, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ele tem 34 anos e sofreu um acidente. Nós temos imagens, aliás, do André, porque eu fui na casa dele, veja só, eu fui na casa dele para conversar com ele. Sofreu o acidente praticamente há uma semana, há uma semana atrás. Põe imagens para mim aí, ô Laércio. Olha só o estado que ele ficou aguardando por atendimento médico nesse período aí de cinco dias, de quinta até terça-feira. O cara sofreu o acidente na quinta e ele só foi passar pelo ortopedista na terça-feira. Tinha uma consulta marcada às oito da manhã e como se não tivesse ainda acontecido o pior, ele foi atendido só duas da tarde, sem alimentação, com fome, com dores. Olha aí. Mas, quando foi na terça-feira, ele teve de ficar internado para os tais exames complementares. Mas isso, quem vai contar essa história vai ser ele próprio. O André Luiz teve alta no dia de ontem e ele conta aqui na reportagem do Jornal da TV SB Notícias como que foi esse acidente e agora está em casa se recuperando. Põe na tela, põe no ar a reportagem. Laércio. Desses dias para cá, de quinta-feira, foi um dia muito corrido. Nessa semana, correndo, eu e minha esposa, tenho um filhinho também. Aí foi muito corrido. Médico para lá, correndo atrás das coisas a mais que a gente tem. E muito sofrido. Muito sofrido mesmo e muita dor. Difícil demais. Fiquei lá naquele hospital da Santa Casa lá. Fui bem atendido ali também por umas enfermeiras. O médico chegou em mim e passou que foi uma quebradura pequena. E devido a ser uma quebradura pequena, o osso vai colar automaticamente. E devido ao meu braço que está não levantando mais, falou que machucou o nervo. E falou que eu ia ter que usar uma tipóia. E ficar tomando uns remédios, uns medicamentos e fazer fisioterapia. Aí me deram alta e estou aqui em casa com a dor ainda. Doendo demais, meu. Se caso não melhorar, o médico falou que era para eu retornar lá. Que eu já vou estar junto lá com eles. É passar que eles vão estar acompanhando eu. Do jeito que vai estar o braço. Desses dias para cá... Está aí, André Luiz. Falou aqui comigo hoje pela manhã. Eu até comentei com ele. Eu falei, olha, tomara, tomara que você não precise passar por nenhum procedimento cirúrgico. Que essa tipóia, que essa medicação, com essa pequena fratura que você tem aí, que ela possa... Que você possa melhorar. Porque, olha, depender da saúde pública do nosso país, da saúde pública de Santa Bárbara do Oeste, ainda mais na área de ortopedia. Olha, meu amigo, é dor de cabeça, hein? É dor de cabeça. Tomara que essa tipóia que ele vai usar aí para sustentar o braço por mais ou menos uns dois meses, possa ajudá-lo na recuperação, né? Agora, feliz, claro, porque está em casa, tem uma criança, um filho de dois anos, a esposa também, paga um aluguel, não é fácil a situação. Ele trabalhava de motoboy e era um dinheirinho que ele sustentava a casa. Agora, a esposa também, a esposa é guerreira, hein? A esposa, a dona Mayara, muito guerreira e ajuda o marido. Eu pude conhecer o pequeno Samuelzinho, filhinho de dois anos, o casal. E conte conosco, viu, André? André, conte conosco, viu, Mayara? O pequeno Samuel, a minha equipe, a nossa reportagem está junto com você nessa. Até o fim, nós vamos continuar acompanhando aí o seu caso. E o absurdo que aconteceu, né? A pessoa que sofreu um acidente na quinta só foi atendida, passada pelo ortopedista na terça-feira, cinco dias depois. Por que que não passou na sexta? Por que que não passou no sábado? Ah, mas era final de semana? Segunda, dia útil, só foi na terça. Olha, tem como você agir de outra forma, a não ser cobrar e vir aqui na público, né? Dar voz ao nosso povo, à nossa gente. Comigo, não. Comigo aqui a gente não vai tapar o sol com a peneira, não, viu? A gente não vai esconder a sujeira debaixo do tapete, não. Aqui nós damos voz à população, ao nosso povo que mais precisa. Pode ter certeza que nós vamos acompanhar, eu vou acompanhar junto com a minha equipe, esse caso do André, até que ele esteja completamente recuperado. Tá falado? Bom, quero agradecer aqui o seu carinho, a sua audiência, você que nos acompanhou. E o pessoal já está querendo que eu vá embora, né? Olha lá, calma, muita calma, né? Ó, vai, volta. Então tá bom, o pessoal quer que eu vaze, hein? Falei muito hoje, foi isso? Bom, fiquem todos com Deus e amanhã a gente volta. Amanhã é sexta-feira, hein? Final de semana, pessoal. Pessoal quer que chegue o final de semana, o quanto mais rápido. É, Lué, obrigado pelos trabalhos técnicos aqui, Laércio. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.